Oi, Manu! Oi todo mundo que tá aí nesse ato no Teatro Oficina. Eu vim aqui deixar o meu apoio, principalmente a você, Manuela, uma mulher que tá fazendo a diferença, tá se posicionando, falando numa linguagem moderna, atual, e que, se tudo der certo, vai atualizar também o nosso jeito de fazer política aqui no Brasil. E a nossa história tá maltratada demais esses dias, e a gente precisa mesmo se juntar, se unir, unir nossos objetivos coletivos, tentar achar as nossas afinidades, respeitar as diferenças, mas achar as nossas afinidades, principalmente, pra levar tudo mais pra frente. E também vim deixar aqui a minha voz pedindo Lula Livre.